Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. É sempre um prazer falar com vocês diariamente aqui em nossos vídeos. Bom, gente, a Fazenda 12 estreia na terça-feira, dia 8 de setembro, e já circula uma lista aí com os nomes que poderão estar no reality show. Olha só, de acordo com o jornalista Flávio Rico, do portal R7, os ex-BBBs, o BBB 15, Rafael Liques, a atriz, Fabi Monarca, e a influenciadora digital Marina Ferrari, e o músico Rafael Pimpolho, esses nomes são os peões reservas. Caso algum participante desista, eles serão substituídos, ou se acontecer alguma coisa com os participantes lá dentro, eles só podem ser substituídos a qualquer momento. Mas no elenco, os nomes que estarão no elenco, olha só quem vai estar no elenco de A Fazenda. Vamos acompanhar aqui. Marina Ferrari, Cristiane Maravilha, que é ex-mulher, que é uma atual mulher, na verdade, do Túlio Maravilha, o cantor Biel, e também Jojo Toddynho, Emelice Mirella, Anderson Felício, JP Gadelha, Krauk, Lipe Ribeiro, Lucas Selfie, que é hispânico, Orlando Milanelo, Tony Albuquerque, D. Black, Carol Narizinho, a própria Fabi Monarca, como falamos, Jaqueline Oliveira, Jéssica Branca, Lari Botino, e Stephanie Beis. Então, esses são os nomes que poderão estar na próxima Fazenda, que vai estrear no dia 8 de setembro. Comenta aí para quem você está torcendo, algum desses participantes que você simpatiza, você torce por algum desses nomes aí, comenta aí que queremos saber, hein, gente. Então, vamos ficar ligados aí. Tchau, tchau.